Olá pessoal, eu estava em casa sem fazer nada, estava e ainda estou. Se vocês ouvirem barulhinhos, é o Bentley que está aqui à minha vida a comer. Eu estava em casa sem fazer nada, estava e estou. E decidi fazer um vlog, porque vocês gostam de ver. Estava a fazer snaps, ou lá como é que se diz? Seguem no Snapchat, sigam a Marta Cruz, YT. Então decidi fazer um vlog. Neste momento eu estou a jantar, estou a comer frango. Eu mostrei isso no Snapchat. E a beber a agulhinha, porque eu tenho bebido muita água nos últimos tempos e não tenho uma diferença enorme na minha pele e tudo mais. Por isso, bebam água, mesmo que não gostem. Bebam água, faz muito bem a pele. E sim, eu estou de vlog em pleno verão, porque hoje choveu torrencialmente. Mas tipo, torrencialmente mesmo, parecia um dia de inverno. Eu nem me queria acreditar quando a minha mãe me disse de manhã que estava a chover assim tanto. E a minha casa esfriou um pouquinho, por isso eu estou com um bocadinho de frio. Um bocadinho. Então tive que vestir o robo. Mas está mais quentinha. Eu detesto comer sozinha. Detesto. Mas quando eu adormeço depois do trabalho, Ou quando os meus pais... Estás a fazer? Estás a fazer o robozinho. Oh, meninos. Oh, meu God. Oh, meu God. Que chabou. Diz lá, as meninas. Não é assim com tanto carinho. Calma. Calma. Não é assim com tanto carinho. Calma, God. Ah, o pé não. Almoço. 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 O que é que és? Miau. Estou porra. Olhem o biquíni lindo que eu recebi da loja Giraças. Tudo a ver comigo. Floral. Bastante floral. Mais uma vez, muito obrigada Giraças. Eu adorei o meu biquíni novo. Já para não falar do pormenor atrás deste biquíni. É um espetáculo. É um espetáculo mesmo. Eu não estava nada à espera da qualidade. Tenho ótima qualidade. Até é almofadado. Coisa que eu gosto. Porque às vezes nós vamos ao mar e a gente arrepia-se. E os biquínis chegam de fora. E eu testo isso. Por isso, gosto que os meus biquínis tenham sempre um pouquinho de almofada. E este tem. E assenta muito, muito bem mesmo. Eu gosto bastante dele. Muito obrigada. Agora são 10h10 da noite. Que pontaria. Agora vou sair de casa. Vou rapidamente lá fora. Porque uma amiga viu o biquíni e gostou muito. E quer que eu ajude. Isto estava a filmar. Eu acho que está a ponta para o meu braço. Não sei. E quer que eu ajude na encomenda que ela quer fazer. Não sei o que mais. Ela não me sabe muito disso. E vou lá ajudá-la. E vou-vos mostrar o que é que eu vou levar a vestir. Porque, sim. Eu estou cheia de frio. E vou assim. Calças de batreiro. Não, não vou descalça. Não se preocupe. Não vou descalça. Uma básica. E este casaco. Que já vos mostrei antes. E é assim que eu vou. O que é assim de vos mostrar? Eu hoje fui às compras. Fui à Besca. E comprei dois pares de calças Ganga. Não é especial. Mas eu estava a precisar de um bom par de calças. Estão a ver? E comprei estas. Que é a nova coleção. E comprei. Ai. Sai. E comprei estas em promoção. Estas custaram. 7,99€. E estas. São da nova coleção. Custaram 19,99€. Eu gosto muito de calças escuras. Calças skinny. E de cinta subida de preferência. Eu testo cinta curta. Quase a ver-se o cu. Ela gosta deste. Este é lindo. Não. Ficou sozinha. Sozinha é abanada. Eu não gosto nada. Eu só gosto de coisas com chocolate. Cheguei agora à casa do trabalho. São 4h35, penso eu. Vê-se um bocadinho mal, por causa da claridade. Agora vou almoçar e depois vou descansar. Não vou fazer muito resto da tarde. Eu vou descansar porque mais logo tenho um jantar com as minhas migas. E eu quero estar bem desperta para aguentar até mais tarde. Porque eu juro, eu tenho 22 ou 23. Por volta disso. E eu não consigo aguentar agora até tarde. Estou pior que as pessoas de idade. Eu tenho que dormir cedo agora. Por isso sim. Agora vou almoçar, depois vou descansar e mais logo tenho um jantar. Eu gosto muito de mim. E já estou pronta. Já tenho a maquilhagem feita. Também já me vesti. E vou-vos mostrar rapidamente como é que eu vou. Eu vou com um crop top de renda preto. Vou com umas calças. Estas calças são da Besca. O top também é da Besca. Engraçado. Eu estou a estrear as duas peças. Estas calças foram as que eu vos mostrei ontem. Se não me engano. Vou de sandálias e com aquele blazer que está aqui. Este blazer beige. E com uma pochete preta. E é assim que eu vou. Vou muito simples porque é um jantar muito casual. E agora vou sair de casa porque eu já estou atrasada. Ok, já achei a noite de shopping. Eu não sei em que parque é que é. Vou levantar dinheiro e depois procura-se. Já nos encontramos. Esta é a Carla. Esta é a Carla. O resto vem atras. Porque eu já vos apresento. Podes filmar? Mete-se fora do as minhas. Yeeey! Senhor, oh senhor! E esta não está a viar. Tivemos que parar porque elas já separaram-nos. Já ficaram para atras. Mas ela deve saber onde é a zona industrial. A Maria sabe onde é, mas a Joana acho que não. Eeeh... Olha que elas se confundam. Acho que sabes a Joana. É. Faz pipi. Opa, mete-te. A Maria disse a zona aqui. Oh meu deus. Oh meu deus. Perdemos uma combate. Vem aí, está aí. Aonde? Já está, já está. Vai dar a ver. Só as entradas. Estamos sempre a comer. Vem o pãozinho da área. Agora é muito bom isso. Parece uma caixa desfeita. Vão dar a área. Está feliz aqui. Chegámos! Todas juntas e felizes. Aonde é? Aqui? Aqui! Aqui. Aonde? O destino a treco. Ah. Vem para cima. Aqui! Chegámos! Uou! Vê lá. Vê lá. Que bruxo. Ai. Está tudo bem? Ei. Também fez aquela cena. Espera aí. Espera-me a mim. E a cara dela. Esta é a Maria. Olha, eu vou estar lá filmando. E esta é a Mariana. Não filma. Não filma, bata. O que é que foi? O que é isso? A Joana, vocês já a conhecem? É por aqui. É entrada. Ah, sério? O nosso é a primeira de hoje. O restaurante. É para a nossa conta. Quase. Quase. Era aqui o ano. Ah. Está bem. Nunca lá fui. Olha lá no vidro. Olá. 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 Que entusiasmo. Olá. Com esta música por trás. Olha. Vamos mudar a música. Quanto que eu não fizemos. Muito embalhada. Vê se tofkizou o meu 2015. Deve ser bom. Pode ser. Deve ser bom. Faz isso outra vez, Joana. Eu já não apanho há muito tempo. Estás a gravar. Dêve ser bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Digam adeus, tchau Eu pusei o blazer quando reparei Eu já estava a dormir em cima dele Bom dia Eu esqueço de sempre desligar A máquina de lavar Fica sempre ligada Música 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 Chegámos, viemos ao Atleta Vila de Quando Fazer compras e até me dá uma Gosta E vou fechar o meu cabelo todo Obrigada Que frio Fechou o carro Música Não pegues nele assim Não pegues nele assim Sozinho Não se és muito perto da cara Acabou meu aninho Com o sabor da minha mão E se bem que acabou de acordar Não deixa ele fazer nem metade Falta Joel Ai que bracinho Estúpida Ela é mau Máu 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 Fui Máu 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 Máu